Para celebrar o dia do mídia, o SBT Interior reuniu no fim de semana um grupo seleto de empresários e profissionais da área, viu? Uma oportunidade para fazer contatos, negócios e claro, muita alegria que é o que não pode faltar na TV mais feliz do Brasil. Sim, o SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil. E para celebrar o dia do mídia, nada melhor que uma festa, na verdade dentro de outra festa, o Arraiá dos Inocentes. E num bom arraiá não pode faltar gente bonita, música boa, comidas típicas, bebida geladinha e claro, muita animação. Estou muito feliz aqui, porque eu acho que é uma festa linda, é a importância, é a alegria de trazer união, participação, comemoração, né? Nós estamos aqui há vários anos, inclusive eu estou há 10 anos desse ano, que a gente acaba comemorando todo mundo junto com essa parceria com o SBT. A gente sai um pouco do ambiente de trabalho, né? Não deixando de falar sobre agência, sobre o mercado publicitário, mas também se divertindo um pouco. O SBT aí é nosso parceiro há muito tempo e ele está sempre aí promovendo esses eventos e fomentando esse mercado publicitário nosso. E o vento tem esse tamanho, você consegue juntar turmas de várias idades, casais, solteiros, e isso é muito bom para fixar a marca do SBT cada vez mais na cabeça do que é assim. E esse é o clima da festa que celebra o dia do mídia. Aqui no camarote do SBT interior, empresários e profissionais da área tiveram a oportunidade de celebrar a data com bastante animação. Para a gente que é muito bom, a gente fica muito feliz como agência, como parceiro de vocês, porque dia a dia é muito corrido, né? É muito trabalho, então, poxa, é um evento maravilhoso desse, a gente consegue distrair, descansar e relaxar. O SBT aqui na nossa região é uma emissora bem envolvente junto ao público, né? E consegue fazer várias promoções, vários eventos e isso interage. Isso é bacana, consegue que o consumidor imagine como o SBT, tudo que tem de novidade, consome muito mais. Dá retorno, então, acho que essa interação entre a agência e o veículo é importante para gerar novos negócios futuramente. O camarote do SBT interior também contou com a presença do apresentador e aventureiro Richard Rasmussen, que ficou encantado com a animação do interior. Levo muito ao SBT e, enfim, estamos aqui, Rio Preto é o estado interior, mas olha isso aqui. A gente tem um conceito interior errado, só isso que eu vou falar. Para quem participou da festa, o SBT interior, mais uma vez, inovou e festejou em grande estilo com as agências e personalidades de Rio Preto e região. Um momento oportuno para a troca de ideias, para a troca de experiências e principalmente para um setor tão importante para a nossa cidade e região, que é o pessoal da área de comunicação e também os empresários que contribuem na geração de emprego, de renda. A gente trocar informações, a gente trocar experiências e juntos poder crescer e o SBT proporciona isso para a gente, da gente poder se unir, crescer e se divertir ao mesmo tempo. O ano de 2018 tem sido de muitos desafios para o mercado de publicidade, mas com criatividade e inovação é possível vencer a crise. A gente passa por um momento um pouco difícil, né, com os empresários, a publicidade e o SBT tendo essa iniciativa de trazer esse pessoal reunir, para falar de negócios com as agências, é muito importante e eu fico contente de estar participando desse momento aqui. 2018 está se mostrando um ano mais complexo do que se imaginava, a gente está trabalhando por trimestre e nós, como SBT Interior, como um agente de transformação no mercado, a gente tenta colocar para os parceiros, para os anunciantes e para as agências projetos diferenciados, coisas além do tradicional X na mídia, para que eles encontrem outras alternativas e possam ter os resultados esperados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.